A gente vai começar mais uma reunião do IGP, a gente tem uns repassos importantes, né, e a gente vai, para hoje, a gente vai finalizar o nosso posicionamento sobre áreas verdes, que o Francis ajudou bastante para a gente pensar sobre o assunto, né, e agora a gente vai finalizar o posicionamento. Também dá as boas-vindas para as novas carinhas, a Camília Ludmilla, se vocês quiserem se apresentar, por favor, fiquem à vontade, antes da gente começar. Oi, gente, boa noite, prazer, eu sou a Camília, sou daqui de São Paulo e eu conheci o Engage recentemente, eu estou muito empolgada, de verdade, por estar aqui com vocês. Agora, eu não vou estar conseguindo comparecer em todas as reuniões, inclusive porque eu estou tendo aula agora e etc., mas eu vou estar sempre acompanhando tudo e sempre bastante ativo, espero. Obrigadão pela oportunidade. Oi, oi, me chamo Ludmilla, sou daqui de Cuiabá, Mato Grosso, também estou muito ansiosa para tudo isso e vamos que vamos. Ai, maravilha, muito bem-vinda, meninas, estamos aqui, Ludmilla, não sei, eu geralmente faço as recepções no, aqui no Engage, se quiser me procurar depois, você veio pelo e-mail ou veio pelo grupo da Planta E? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos. Ah, tá, eu estou pelo e-mail, quer dizer, eu vim até aqui pelo e-mail. Ah, tudo bem, então, se você for ver lá, tem o meu contato lá, meu e-mail, mas eu posso deixar aqui no chat, você tem acesso ao chat? Tenho, sim, eu acho, peraí, deixa eu ver, sim, eu tenho. Se você quiser salvar o meu número, aí a gente pode conversar e eu te faço uma recepção aqui no grupo, aqui no GT. Beleza. Bom, gente, eu acho que, mas é isso, muito bem-vindas, André e Erika são coordenadores, juntos comigo, vão cuidar de vocês também de agora em diante, de agora em diante não, né, gente, até de julho em diante. E, creio que seja assim, mas isso, gente, deixa eu abrir a ata aqui também, eu estou com tanto e-mail meu aberto, eu devia fechar eles para reunião. Ai, ai, meus documentos. Eu não sei, André, você quer começar falando da pauta? Sim, acho que era a única prática que a gente tem, né, é do GS, na verdade, dos logpoints que foram. Ah, sim, né, porque, como tem, tem do de milha que não estava, então, só contextualizando, o Engaja esse ano, estou contextualizando aqui porque tem gente nova, né, rapidinho. O Engaja esse ano, a gente está com um calendário temático que foi feito durante o planejamento anual, em nome de mais um mês, acho que foi em janeiro, fevereiro. E aí foram pensados os temas para cada mês e agora em maio o tema é meio ambiente. Então, semana passada a gente, como a gente está construindo nossos posicionamentos, né, que são, ai, meu Deus, como é que eu explico? Vai me ajudar. Posicionamentos políticos, os pontos que nós defendemos enquanto o Juventude, enquanto o GT, enfim, e a gente tinha alguns temas já listados e a gente fez uma votação dentro do nosso grupo no WhatsApp, dentro desses temas relacionados ao meio ambiente, para quais são os temas que a gente gostaria de discutir esse mês, né. E aí, na votação que terminou ontem, os dois temas que foram mais votados foi saneamento básico e gestão de resíduos sólidos. E aí, que estava começando na época, acho que foi para a semana que vem, e aí foi que eu levei para o grupo a sugestão, porque a gente tem até agora feita essas discussões entre a gente mesmo, né. Pessoas do próprio GT, a Bárbara que fez sobre gestão participativa, a Lari fez sobre segurança alimentar, o Francis que falou da última vez sobre áreas verdes. E aí, como eu trabalho, eu participo de outra organização aqui em João Pessoa, e que trabalha com saneamento e com gestão de resíduos sólidos, eu sugeri, então, de repente, poder fazer um grupo de estudos com o pessoal, e eu também tenho contação de engenharia-se fronteiras aqui, então eu fiz os convites, e aí, até agora, uma pessoa que deu retorno, e ainda estou atualizando, né, se não dá para confirmar ainda se vai rolar. Mas, a questão era mais a gente pensar no caso do plano B, caso não dê certo os grupos de estudos, enfim, como é que a gente faria, quer dizer, se não der certo os convidados que eu fiz, né, no caso, poder se vai, não. Lembrando também que a gente tem, né, os pilares, comunicação, lobby, engajamento, engajamento é que está responsável pelos grupos de estudos, então, era isso, né, acho que era o que passa, era isso. A gente, eu fiz os convites, eu tenho uma pessoa que está para confirmar, mas pensemos no plano B, caso não rola. É, gente, acho que é, André, é isso mesmo, é, você explicou bonitinho a questão dos posicionamentos, é, vai pegando o jeito mesmo, não se preocupa. É, então, gente, isso é mais também para decidir com vocês, né, porque, geralmente, a gente tem dado essa preferência mesmo pelas pessoas. É, aqui de dentro do GT, o Francis também faz muito isso no GT Bio, é, aí, Francis Net, você me corrija se eu estiver errada, tá? É, para quem está chegando agora, gente, o GT, é, ele está num momento de que a gente está precisando, realmente, construir nossos posicionamentos em relação a determinado assunto, a parte mais política mesmo. E, então, é, a gente está dedicando nossas reuniões para isso no momento, né, a maior parte delas, pelo menos. A, a questão é que o André, ele chamou, ah, essas pessoas, aí, eu acho que principalmente perguntando para a Lari, para a Malu, né, que estão no Pilar, a Camille também, apesar de ter chegado agora, a Júlia, é, que vocês também estão no, no engajamento, né, acho que a gente pensar se a gente consegue já, é, se também vocês acharem tranquilo, né, na verdade, isso é para definir mesmo o que a gente faria, se a gente chamaria pessoas para GES, é, e aí perguntando para todo mundo mesmo, né, considerando o tempo e tudo, ou então se a gente, é, o que a gente faria? Ou então se a gente chamaria alguém de dentro do próprio GT mesmo, que é o que a gente tinha, estava fazendo, né, é, isso é mais uma decisão para a gente tomar em conjunto mesmo, até porque a gente já tem um Pilar dedicado para isso, né, para o GES, veio uma demanda de GES para a gente também, é, inclusive, André Ata está lá na, na pasta, depois se quiser dar uma olhada no que a gente conversou na reunião, e aí, a gente entender como a gente encaminha, ah, o Francis também está no Pilar, agora que eu lembrei, a gente entender também como a gente encaminha isso, é, e, acho que é mais isso mesmo, assim, ele é como a gente encaminha essa questão também, até porque eu sei que era uma coisa que vocês esperavam, né, a Larissa mesmo perguntou hoje no grupo de manhã o que acharam da proposta do André, é, é, então, para resumir é isso, gente, o GES, chamamos gente de dentro, o que a gente faz agora é que, essa moça com quem o André está conversando, né, que foi a segunda opção que ele chamou, é, ela pode dar ambos os temas, aí eu não sei, André, você falou para ela que a preferência é para esse da segunda-feira. Sim, eu falei que eu tinha, a gente estava com esse, tinha até pouco tempo para a segunda-feira, né, e eu não tinha dado uma ordem de temas, né, porque também dependia de quem ia confirmar antes o quê, assim, não tinha, né, não sabia se ia aparecer uma pessoa primeiro sobre saneamento ou sobre gestão, e aí ela, a formação dela com os dois, ela trabalha com os dois, aí eu não sei qual vai ser, eu estou esperando a resposta dela de qual vai ser, e aí ela também levou para o GES e fronteiras, né, então pode ser que apareça outra pessoa, aí eu não sei quais são os dois, qual vai ser, quem vai querer falar primeiro, enfim, estou nessa tendência, eu pedi uma pressinha, né, eu disse que eu tinha uma certa urgência porque era para segunda-feira, mas estou aguardando. Entendi. Aí, então, queria entender o que vocês acham, gente, o que a gente faria de plano B, vocês acham melhor a gente procurar a gente aqui dentro, quando eu falo gente aqui dentro, dentro do próprio GT, ou então também, além do próprio GT, a gente vai para a rede também, aí ficaria a nós aí do pilar de engajamento de procurar também, aí queria entender o que vocês acham disso. Ju, obrigado pela opinião, tá? Deixa eu até, vou copiar aqui na ata, Erika, se você não se importar. Não, pode copiar. Eu coloquei ali embaixo, eu dei uma reescrita, assim, mas eu posso copiar também. Oba, aí, essa pessoa que o André quer trazer, já seria tipo um dois em um, assim, mais ou menos, ou não tanto? Não, seria um para cada segunda-feira. Ah, entendi, entendi. Aí ela faria dois. É, pode ser uma opção também, André, você acha que ela poderia? Então, eu não falei nisso, porque eu até achei que ia ficar meio monopolizada, mas eu não sei, pode ser. É, mas eu acho que, por certeza, vai... Se ela chamou no GFC Fronteiras, deve ter gente para falar sobre todos os temas, então acho que não... Acho que a questão dela é escolher um e outra pessoa falar sobre o outro, não sei, mas, enfim, não posso falar isso com ela. Só para não ficar uma reunião só sobre os dois temas, acho que é muita coisa, né? Não, é muita coisa, para ainda mais fazer posicionamento, não funciona. É, eu deixei claro, né, que era... Inclusive, eu falei as datas, né, eu falei 18 e dia 1º de junho, justamente para ter essa reunião intercalada para a gente fazer os nossos posicionamentos. Então, mas aí, eu, na verdade, nem lembrava que ela... Ela falou a minha área, mas eu fiquei sem entender qual era que ela estava falando. Aí eu fui checar lá que eu estudo a Cofine, porque ela ia participar, né, ainda está nessa pendência, passar a pandemia. E, realmente, no mini currículo dela, ela falou que a ênfase do mestrado dela foi saneamento básico, mas ela trabalhou com gestão de resíduos sólidos, então... Saneamento ambiental, na verdade, e aí, eu não sei. Não sei qual vai ser que ela vai escolher, ou se a outra pessoa, se alguém mais aceitar lá o convite, eu não sei. Então, aguardamos isso. Não entendo. É, que eu acho, assim, bem legal trazer gente de fora, até para mostrar novos pontos de vista, né. Mas, não sei, dependendo, assim, se for... Se a gente não conseguir ou se for mais fácil, né, porque a gente não está com tanto tempo também. Sim, isso é verdade, Ju. A gente ponderou muito a questão do tempo também, mas aí a gente achou melhor abrir para vocês, para falar o que vocês acham sobre também. Deixa eu ver aqui. É, isso também é brinqueada, Camille. Sim. Claro, eu gosto bastante dessa... Eu gosto bastante desse posicionamento também. Eu acho interessante isso também. Eu, particularmente, eu estava gostando muito também desse formato de chamar a pessoa aqui de dentro, porque eu sinto que também engaja muito a galera em muitos assuntos. A Larissa é um exemplo também. O Francis também, que está há tanto tempo aqui no GT, também, finalmente, deu uma contribuição na área dele, essas coisas. Acho importante também abrir esse espaço para as pessoas. Mas acho que a gente podia fazer um equilíbrio nesse sentido. O André não começa, está gravado. Mas acho que a gente podia fazer algo nesse sentido também. Eu gosto desse equilíbrio, sim, porque a gente também não queria fazer algo muito... A gente está debatendo nós três isso hoje, né? E passar isso para vocês também, que a gente não acha que tem que ser algo engessado, né? Mas pelo menos também tem um direcionamento. Por isso que a gente até perguntou a questão dos planos, justamente para não ter, às vezes, esses embates, sabe? Por exemplo, gente, não vai ter mais GE e a gente agora se vira para procurar outra pessoa. Também não. Vamos pensando aqui, bonitinho, nos caminhos que a gente pode fazer. Eu vou compartilhar a tela, então, André. Mas só a gente ter esses caminhos, assim, para ficar definido mesmo. E a gente não tem que estar se virando nos 30. Porque para a gente que é coordenador já é uma dor de cabeça, imagina para vocês também. Então, acho que é isso. Só para eu explicar mais ou menos, assim, eu também gosto e ainda prefiro até o outro formato. Foi uma coisa que me veio esse final de semana, porque quando eu vi a votação, e aí eu vi que estava ganhando saneamento e gestão de resíduos sólidos. Então, eu lembrei automaticamente do pessoal que eu trabalho, né? E aí eu, caramba, aí eu fui. Eu levei para a coordenação, primeiramente também, até para lá, depois também levei para o GT, a sugestão de trazer ou não. Mas eu deixei em aberto, né? E, assim, eu queria saber mesmo do pessoal do engajamento, o que eles achavam. Porque eu não estou engajamentando, não estou trabalhando com essa questão do GE. Foi uma ideia que veio, mas foi uma coisa meio pontual mesmo, assim, não era bem uma ideia, assim, de vamos mudar o enfoque, agora vamos fazer o GE. Mas isso aí também foi o que a gente estava conversando, né? A questão do pessoal decidir, assim, se prefere que seja só o GE ou que prefere, ou preferencialmente que seja o formato antigo, mas se surgir uma pessoa de fora fazer um GE, eu acho que é isso. E também para a gente também ficar enxerçado nesse tipo de situação que, ah, não tem uma pessoa do GT para discutir tal tema. Então, não pode ser um GE, mas, ou então, um convidado não confirmou a tempo, será que não pode ser uma pessoa... Foi mais assim que a gente estava discutindo hoje, de deixar, entender qual era a preferência do pessoal do GT também, pensar ou não essa flexibilidade, assim, de não... Mas também não ser uma coisa de última hora, assim, eu estou tentando ver se o pessoal me responde, assim, eu, como é um pessoal que eu tenho mais contato, eu espero que flua mais rápido, né? Eu acho que essas coisas não é e-mail, não é uma pessoa que eu não conheço, então, fica teoricamente mais prático, mas eu estou tendo também, estou com um devolutário, mas também não posso ficar cobrando muita coisa de ninguém, nem do Pilar, nem do e-mail, nem do convidado. Então, eu tenho que ver, mas até amanhã eu trago um posicionamento para o pessoal do engajamento, e aí a gente tem caminho aí, mas era isso que o Abba falou, né? A gente estava conversando com essa questão do tempo, daria tempo de pensar outro convidado para onde é, já segunda-feira, caso o convidado não confirmasse, qual seria o plano B, era mais nesse sentido mesmo. Enfim, gente, a gente, que nem o André falou, a gente quer trazer as decisões para vocês também. E foi nesse sentido que a gente discutiu hoje mesmo, que nem ele diz. Então, gente, pelo que eu estou lendo aqui, se... Não, Camille, depende das nossas disponibilidades de segunda-feira. Em junho, a gente... Aliás, gente, isso é até importante, mas a gente pode debater num próximo momento, que a gente está pensando em finalizar essa primeira leva em junho mesmo, e também dar espaço para a gente discutir outros temas também. E até porque também a gente está num momento de consolidação dos nossos pilares, etc. Mas, pelo que eu li aqui, gente, se vocês concordam pelo que eu entendi da Camille, e da Ju e da Larissa, se não der certo esses convidados, vocês querem chamar alguém de dentro, então... Todo mundo aqui, na verdade, né? Aí a gente encaminha isso. Lá, Lu, aqui, na Camille, Julio... Julio, se tiver alguma dúvida, você fala, tá? Por favor. É, gente, só um momento. Por que você não me ia vir em lugar para o normal, para o que eu ia sair, em vez de ficar nessa posição? Pois é. Você está olhando o quê também? Sim, desculpa, é o meu gato. Você vai aparecer na reunião, né? Mas, enfim. Beleza, então. Francis, você está aí com a gente? Érica, você está ok com isso também? Estou sim. Estou ok, sim. André, você está ok também? Ok. Sobre a gente... O que a gente está discutindo aqui? Não, eu falei ok, isso é o sotaque atrapalhando. Ah, tá, desculpa. A gente quer... Entendeu o quê, foi? Eu entendi o quê, eu entendi o quê. Tipo, eu tinha que sentar... Estou, estou, sim, sim, concordo. Não quer falar inglês aí, entende? Ok, that's right. Pronto, gente, votação, deliberação encerrada. Temos mais alguma coisa para conversar hoje nesse sentido? Quer dizer, alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Eu queria falar uma coisa, não acho que é tão importante a gente discutir agora, mas só porque eu pensei que esse mês é um mês que se fala, maio, né? É um mês que se trata de segurança viária. E assim, eu sei... Para o engaixo a gente está falando sobre meio ambiente, então eu nem queria fazer nada que super chamasse atenção nem nada, mas eu estava pensando em fazer algo em relação a isso. Nem que fosse um texto, nem que fosse um texto, só alguma coisa relembrando sobre segurança viária, sabe? Para ser bem honesta, eu não consegui pensar, porque eu tinha falado para o André e para a Bárbara que eu ia pensar em algo e na segunda eu ia falar, mas eu não consegui pensar, gente. Mas se eu vou... Se alguém tiver alguma ideia, achar que faz sentido, quiser escrever alguma coisa, produzir algum conteúdo, assim, me avisa. Eu não sei, é um tema que eu acho interessante, assim, por isso que eu quis trazer. Mas é isso, assim, uma coisa pequena, sem dar muito trabalho também, porque a gente já está com todas essas outras demandas, né? Não lembro que eu tenho que passar outras demandas para os grupos, mas enfim. Mas é isso, Erika, obrigado também. Olha, Erika, para lembrar, eu acho que eu vou puxar isso também, de comunicação, que eu esqueci. Perdão. Eu tenho que puxar o negócio do Instagram também, gente, não me deixa esquecer. Estou lembrando que o Pogra falou de grupos, né? Gente, o que eu lembro de segurança viária foi a minha primeira reunião no CMTT, né? No Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, quanto conselheira, foi justamente para falar do Plano de Segurança Viária de São Paulo. Quero nem lembrar. Foi traumático. Mas vamos assim, vamos discutindo. Eu até pensei em algo, tipo, se a gente quiser fazer alguma coisa, meio pontual, assim, justamente para não tirar essa, a importância do tema do mês, que a gente já tem tudo planejado, enfim. Mas é isso. Aí só a... Ah, legal, Camille. Se você tiver alguma dúvida, qualquer pessoa, né, tiver dúvida, pode falar comigo também. E aí só a Ludmila, ela colocou uma dúvida sobre a decisão dos convidados. A decisão, não, sobre aquela questão, né, se era gente de fora ou de dentro. Ah, o André está respondendo. André, você quer falar? Eu estava falando em off, né? Não, estava explicando a ela que era a questão que a gente estava discutindo, era porque os grupos de estudo são, normalmente, são com pessoas de fora da rede, né? Convida pessoas de fora, mas, às vezes, também são facilitadas pessoas da rede, mas, enfim. E aí, o que a gente estava discutindo era só essa questão de que eu fiz um convite para algumas pessoas hoje, e aí eu estou nessa pendência da confirmação. E o que a gente estava discutindo era mais no sentido de, se não desse certo, se a gente tentaria outra pessoa ainda. Já que o primeiro grupo de estudo já seria segunda que vem, então, tem pouco tempo, ou então a gente abriria essa oportunidade para pessoas de dentro do GT mesmo. Então, era mais nesse sentido, explicando e falando bem, fiz um livro aqui. É, Lud, eu nem perguntei para ti também, porque eu não queria te jogar uma pressão em cima logo na sua primeira reunião também. Aí, como isso aqui é um debate mais antigo, assim, mas aí, quando você vai conversando comigo, eu também explico melhor, assim, todas as nossas dinâmicas e tudo, é que o nosso tempo é curtinho. É, é, mas por isso mesmo, assim, mas desculpa não ter perguntado, viu? É mais por questões também de não querer te jogar numa, é, eu imagino que você ia ficar perdida mesmo, mas para não jogar numa roda, assim. E aí, né, evitar também um possível constrangimento. Mas que bom que você perguntou. É, é, é isso, gente. Francis, você está aqui com a gente? Estou sim. Oi, quietinho hoje, amor. Estava espirrando. E aí, então, gente, partimos para os posicionamentos de hoje, então? Por mim, sim. Não, gente, se ninguém mais tiver uma colocação, vou compartilhar aqui o arquivo com vocês, no chat também. É, o Francis deu uma mexida nele esse fim de semana, eu vou compartilhar aqui a minha tela também, se ninguém sopor. E aí, eu vou compartilhar aqui, gente. É, eu acho que é isso. Cadê o negócio de compartilhar aqui, gente? Que susto. Esse momento foi muito esperado, eu sei, Zú. Cumpriu o Francis. Ah, beleza, então, Camille. Boa noite. Boa noite, Camille. Bom, gente, cá estamos nós. Eu não estava sabendo como escrever, mas aí eu fui jogando tudo que estava vindo na minha mente para a gente fechar aqui, né? Você quer falar um pouquinho aqui dos seus problemas encontrados, das suas perguntas direcionadoras? O que você acha importante a gente frisar aqui? Pode colocar ali, isso mesmo. É, lá no... Lá, a urbanização mesmo, que é a primeira parte mesmo. Tá aqui. Certo, vou começar, viu? Boa noite, novamente, eu aqui. É, a gente começou a falar sobre a arborização urbana e o sistema de área verde. E lembrando que arborização urbana, ela é só a ação, como eu falei no GEN, só é a ação de plantar, monitorar e cuidar das árvores no centro urbano. E o que ela está escrito, a arborização urbana se insere dentro do contexto do sistema de áreas verdes públicas, que é todo o elemento ardor, que é todo o elemento ardor ou todo aquele pedaço urbano. E que, assim como as florestas naturais, assim como todo elemento ardor, ele vai oferecer algumas funções, isso pode ser o centro, dentro da cidade, com as funções ecológicas, como também melhorar a qualidade do ar, formar, fornecer suporte para espécies de animais, questão do solo. A social, que é a questão de benefício de estética, ou a social, que é a questão de benefício para a população, que, às vezes, fornece, já tem estudos que fornecem um bem-estar psicológico, tem uma questão social de lazer, de bem-estar. E a estética, que eu acho que é a que todo mundo mais observa, e aí, quando você vai ter uma cidade caracterizada, você percebe que a cidade fica magnífica no Brasil inteiro, tira toda aquela animais síndrome das diferentes cidades, diferente muito porquê. E, para ser sessão de áreas verdes, ainda vou corrigir, concluir a cidade, nada mais, para que seja sessão de áreas verdes, você precisa ter 70% mais do solo e permeável, ou seja, como seja, e a água consiga permeável, por isso que nas calçadas, as árvores plantadas não são sistemas de áreas verdes, porque ela não tem a permeabilidade do solo. E, nisso, a gente teve lá aquela... Ah, e o que essa construção pretende, essa questão da arborização urbana? Alinhado com o Engajamundo, a gente, enquanto juventude, dentro da temática de cidades sustentáveis, a gente quer cidades mais sustentáveis, mais saudáveis, resilientes, e a partir dessa temática de arborização urbana e o sistema de áreas verdes, e que toda a população usufrua, principalmente aquelas mais vulneráveis, nas ruas das questões que eles foram visitadas. Então, a arborização urbana e o sistema de áreas verdes, dentro da cidade, é para que toda a população se beneficie, e não alguns grupos. Como a gente disse, eu consegui trazer essa abordagem de quais são os grupos que usufruem do sistema de áreas verdes, da arborização urbana, e coloquei alguns problemas. Se alguém lembrar também desses problemas, pode falar, e a gente vai montando isso, porque é um documento compartilhado, coletivo. Mas aqui foram alguns, que eu complementei também, eu acho que a Erika e o André também colocaram, mas quando eu peguei já tinha alguns problemas, aí eu acrescentei o restante. E eu estava com o documento inscrito. Então, falta de áreas verdes nas cidades, esse é o problema que deveria haver uma expansão urbana no acelerado, que ela não já observa aqui. Não existe mais áreas verdes. Isso é um problema muito comum, principalmente com a expansão urbana desordenada. Falta de plano de ambientação nas cidades, assim como monitoramento. Às vezes tem um plano de arborização, mas às vezes não tem monitoramento. Então, fica uma coisa ou outra. A ação que são... Aí foi um nível de contraste com a mim. É que, geralmente, quando existem planos de arborização, eu posso, não entendo, mas que, como eu, a prefeitura, a secretaria, que realmente quer fazer a comunicação de plantios, de festas entradas, de festas entradas, de festas entradas, de festas entradas, tem que ter aquele que tem que ter a mente. Só estamos realmente plantando para recuperar a cobertura arbórea, ou também a gente quer instalar todas as funções ecológicas, e existe uma luz, uma desistência, a água é grande, uma demoração na prédio, e todos os serviços ecossistêmicos que as plantias fornecem, que, vamos dizer assim, as árvores fornecem. Desde a qualidade do ar, desde a questão do capitalismo agônico, do efeito estúdio. A gente só quer realmente plantar. As cidades realmente estão preocupadas em recuperar essas funções ecológicas, só está plantando por plantar e meio que ter um retorno, assim, da população. Ah, está fazendo uma coisa legal, está plantando. Mas a gente sabe que nem só plantar árvores vai resolver, não é problema da cidade, problema do planeta. Investimento para a criação de áreas verdes. Somente... Ah, um problema encontrado é que a gente... Depois de reformular essa cidade, é que a gente só vê investimento para a criação dessas áreas verdes somente em bairros comerciais, aqueles bairros bem vistos, os cursos são... A gente tem toda aquela questão de ser turista. E a gente, quando vai se afastando, são as periferias, a gente não encontra esses sistemas. e isso desde aquelas categorias que eu falei lá na reunião, tanto ter acesso público, as parques, complexos de labor, as áreas de proteção legal. Então, a gente observa que são muito alguns bairros que têm esse investimento. E quando há investimento para as outras áreas, não estão contemplados de qualquer forma. o aumento... Outro problema que a gente encontra é o aumento das vulnerabilidades dos lares periféricos devido às mudanças do clima, o que poderia ser resolvido também com a implementação de sistemas de áreas verdes públicas. Como assinamento das vulnerabilidades devido às mudanças do clima? Então, as periferias devido às mudanças do bairro, a população que não se encontra a gente mais enumerada, a gente não se alesa nas periferias, isso vai crescendo, todo aquele progresso, não é um progresso, mas o aumento, vamos dizer, dos bairros periféricos, com isso tem a questão da poluição dos corpos hídricos, da supressão da vegetação. Então, tudo isso corrobora com as mudanças do clima, com as crises climáticas, ambientais, e que para resolver isso, diminuir essas vulnerabilidades, o planejamento desses sistemas de áreas verdes, eles diminuiriam essas vulnerabilidades. O crescimento territorial é o grande problema, as cidades, vamos dizer, é o estopim para o grande problema, que a gente tem hoje ambientalmente, falando assim, ambiental e climático, um dos grandes problemas, pois com o crescimento territorial desordenado, a gente perde vegetação, polui os corpos hídricos, tem o assoreamento do solo, enfim, grandes problemas, e isso tudo devido à falta do planejamento urbano. Então, essa falta de planejamento urbano nas cidades faz com que a gente não consiga resolver esses problemas, não diminuir as vulnerabilidades, só aumenta, na verdade, na verdade, as vulnerabilidades, pois não contempla todos esses planos que temos para todos esses planos de sistemas de áreas verdes que poderiam ser implementados, não são implementados sem o planejamento urbano. Um problema recente foi a extinção do Ministério das Cidades, que eu acho que eu não tenho muita expertise para falar sobre o Ministério das Cidades. Se o Bárbara quiser comentar aqui um pouco o André ou a Érica falando sobre o Ministério das Cidades, seria legal qual era a função dele junto à criação do sistema. Qual era a função do Ministério das Cidades? Porque eu sempre esqueço também. Tipo assim, não sei o concreto que é. se o Bárbara quiser falar. O André ou a Érica? Oi, amigo. Então, o Ministério das Cidades, na verdade, ele surgiu em 2003. Ele foi, na verdade, uma efetivação, pelo menos é assim que a gente trata no meio, uma efetivação, na verdade, para o Estatuto das Cidades aqui no Brasil, que foi criado em 2001. Então, ele tinha muito essa responsabilidade dele, na verdade, era mais voltado muito para as obras, as grandes obras de infraestrutura, para justamente o melhoramento do meio urbano aqui no Brasil. Ele já foi um ministério cotado para ser fechado pelo governo do Bolsonaro antes mesmo dele ser eleito. Então, já é no meio de toda aquela... Todo mundo estava preocupado com a polêmica do Ministério do Meio Ambiente, vai fechar, não vai fechar, vai fechar, não vai fechar. Constitucionalmente, acho que não podia, em algum ponto, porque ele cumpriu algumas funções da Constituição também, se eu não me engano. Aí, claro, se aproveitaram para deturpar o negócio, mas aí o Ministério das Cidades, ele foi extinto, e aí no lugar foi criado o Ministério do Desenvolvimento Regional, que ele também pegou outras funções também, de outras pastas, e dentre dessas pastas também, da pasta do Ministério das Cidades. Ele não é a mesma coisa, mas tinha uma conversa também de reavivar o Ministério das Cidades, porque ele era um ministério muito estratégico, de certa forma. Ele era um dos ministérios que tinha a maior verba, porque fazer obras gera muito custo. Então, era um ministério também interessante de se ter controle também, contrato com empreiteiras, essas coisas. Muitos estão na tutela do Ministério das Cidades. O atual governo não achou interessante, acabou por extinguir, mas vamos esperar para próximos capítulos também. Se vocês tiverem, se vocês tiverem outras dúvidas, eu posso perguntar para um dos meus professores, ele foi gerente de projetos lá dentro do Ministério das Cidades. Ninguém melhor que ele para responder isso também. Mas acho que é isso, aí eu não sei. Se alguém quiser mais, se alguém quiser complementar, que a gente estudou muito a função dele, justamente para se posicionar contra o fim do Ministério das Cidades. A gente lançou um posicionamento na rede na época em relação a isso. Aí a gente estudou bastante a função dele, a gente debateu e tudo, assim. É importante lembrar dele mesmo. Então, aí retomando, obrigado, Bá, retomando o porquê tem essa questão do Ministério da Cidade, o porquê pedir para Bárbara contextualizar, porque dentre as estratégias que a gente tinha, não sei se tem mais, né, de adaptação, as mudanças do clima, tinha as estratégias de cidades que tinha como ponto focal justamente o Ministério das Cidades. Aí, com isso, não sei mais como, qual é o ponto focal, deve ser, mudou para esse desenvolvimento regional, não me lembro mais o nome. Então, possa ser que tenha dado outras prioridades, talvez cidades não sejam uma prioridade, enfim, temos toda uma problemática aí, e que tinha tudo a ver com esse recorte territorial, sobre essa questão de infraestrutura e justamente como tornar cidades mais humanas, mais justas, todo aquele rolê de sustentabilidade, cidades resilientes, que pudesse, assim, que a população, que fosse realmente um espaço democrático, participativo, que a sociedade pudesse contribuir também com isso, através dos conselhos e tal. Porém, agora, não sei como é que funciona, então, esse é um problema encontrado, assim, um dos grandes problemas, que é a extinção do Ministério das Cidades, e a gente poderá depois, assim, ficar aí como uma lição de casa, estudar agora como se resolve essas questões. e a última que eu coloquei foi a exclusão da pauta social, da pauta ambiental. É, o Francisco, rapidinho assim, só para fechar essa questão, eu acho que vale a pena você olhar no Ministério do Meio Ambiente, porque eu lembro que algumas coisas foram divididas. Quando eu fui num evento ano passado, tinha umas meninas de Brasília que elas estavam lá, elas participavam de alguma coisa no Ministério do Meio Ambiente voltado para arborização, que ela estava conversando com o chefe de gabinete aqui da Secretaria do Município. Aí valer a pena você dar uma olhada lá também. Geralmente, faltas de qualidade do ar são melhores de conversar com o Salles, porque ele tem uma filhasmática. Aí, é uma coisa que já dá uma sensibilizada. Ah, legal, bom saber. Se bem que está tudo uma... Enfim, não vamos comentar, mas eu acho que seria muito importante, seria não, é muito importante retomar qual é o ponto focal das estratégias das cidades, frente às mudanças climáticas, sobre esse recorte territorial, sobre a questão participativa da população, é bom dar uma pesquisada realmente mais a fundo, até para a gente ter prioridade sobre o assunto depois. e o último problema, é a exclusão da pauta social, da pauta ambiental, os dois não podem trabalhar separados, tem que ser em conjunto, não vamos resolver um problema deixando de lado outro problema que estão associados, fascina, então, é aquela frase que eu falei, pode até ser clichê, mas, ou pode ser uma frase besta, mas que ela realmente tem um impacto, que é a ecologia sem a luta de classe, numa ecologia, é jardinagem, uma coisa assim, eu já esqueci até a frase, mas é para mostrar que não vamos tratar de sustentabilidade, não vamos tratar de diminuir as vulnerabilidades, não vamos tratar de vulnerabilidades, não vamos tratar de toda essa questão que envolve pessoas, envolve o ser humano, sem trabalhar a pauta ambiental, e vice-versa, principalmente dentro das cidades, que um vai precisar do outro, então, por isso que eu fico falando, não vamos tratar apenas a arborização como ação de plantar, não vamos pensar somente na ação de plantar árvores, vamos pensar naqueles que são mais vulneráveis, que devido às nossas ações humanas, estamos criando mais vulnerabilidades para certas pessoas, para certos grupos, por isso que foquei na parte de bairros periféricos, vamos tratar tanto a pauta ambiental, que é o plantio, que é o monitoramento, que é a restauração das funções ecológicas, dos valores, dos serviços ecossistêmicos, dentro dessa pauta de melhorar a qualidade de vida da população, principalmente da população que são mais vulneráveis, então é muito importante quando a gente tratar da pauta social, lembrar ou da pauta ambiental, lembrar da pauta social e vice-versa. E aqui foram algumas perguntas de senadoras para guiar nossos posicionamentos, mas alguém aí lembra de algum problema, está contemplado com esses problemas, pode falar, gente, esse é o momento de ser construtivo e colaborativo. se eu falei demais, se não entenderam, se acharam... Ah, dou para entender, sim. Ok. Então, aqui vamos para as perguntas de direcionadoras, que foram perguntas que também foram jogadas lá na apresentação, né? Quem não viu a apresentação está no YouTube, está no grupo também e são poucos. São três, seis. Então, a gente pensar, existem muitas áreas verdes na sua cidade, lembrando que temos aquelas categorias, né? Vou até aqui pegar para lembrar que eu não lembro todas de cabeça, porque não é somente a árvore na calçada, a árvore atrás da sua casa. Se você reconhece, percebe que existem áreas verdes, né? Na sua cidade. Cadê? Ai, meu Deus. Então, são os canteiros que não... que não incluem as calçadas, né? Como falei, as calçadas não entram no sistema de áreas verdes porque ele tem o solo impermeável, né? praças públicas, parques públicos de recriação, complexos de lazer e áreas protegidas. Então, essa é uma das nossas... uma das perguntas que vai nos guiar. Se existem áreas verdes na nossa cidade, a outra é como está a situação de parques e praças na sua cidade? tão em bem-estado, tá fazendo a sua função ali social, a função estética, a função ecológica? Outra que é muito importante é que tipo de cidade estamos construindo? Estamos construindo a sustentabilidade ou só plantando? Que é aquela questão. Estamos plantando ou estamos fornecendo pra cidade, pra população, os serviços ecossistêmicos, aqueles vários benefícios que falei lá na apresentação? Que tipo de cidades estamos construindo? Tem muita essa questão. Estamos fornecendo mesmo o bem-estar para diferentes grupos que compõem as cidades? É aquela questão. Tem financiamento para os bairros turísticos, os bairros de classe média, classe média alta. Ali naquela cidade estamos fornecendo o bem-estar, a qualidade de vida, mas em bairros periféricos. Estamos fornecendo o mesmo bem-estar? Estamos fornecendo qualidade de vida? Então, essa é uma das perguntas também. Como diminuir as vulnerabilidades dos centros urbanos periféricos, levando em consideração o sistema de áreas verdes públicas? Eu já citei que com a criação desse sistema a gente consegue diminuir as vulnerabilidades, mas como? Será que vulnerabilidade é só encher a casa de água quando chove? Sei lá, não ter saneamento básico? Será que também a questão do bem-estar físico, psicológico, mental, também é uma vulnerabilidade? Diminui isso também? Isso também é uma vulnerabilidade? Esses espaços que não têm esses bairros periféricos que não têm esse sistema para que as pessoas consigam passear, fazer um piquenique, observar o verde, como vamos levar em consideração isso? E como incorporar também, que é um dos grandes problemas, como vamos incorporar infraestrutura já existente na criação de áreas verdes? as infraestruturas geralmente não temos, dependendo da infraestrutura, não temos como derrubar, começar tudo do zero, seja em qualquer tipo de infraestrutura, seja de forma natural, infraestrutura feita pelo homem, como vamos incorporar, vamos criar jardins suspensos, hortas, tem uma reportagem muito massa, eu me perdi, eu perdi, mas eu mandei até no grupo, isso acho que em 2018, no final de 2018, alguma cidade, acho, da Europa que utilizou um sistema antigo de de trem, não, que fica embaixo da terra, não é trem, esqueci o nome, de metrô, desativado e eles renovou aquela infraestrutura com arborização urbana, então criar ali outro sistema, criar o outro ambiente, então assim, não precisou ter que derrubar tudo, tirou o que não era necessário, tipo o metrô, os vagões, no caso, essas coisas, mas conseguiram criar um sistema de áreas verdes dentro dessa estação de metrô desativado, então como vamos incorporar toda essa questão da criação de áreas verdes com infraestrutura já existente, sendo que a cada dia que passa, a cada ano, as cidades vão evoluindo, tem a criação de mais prédios, então como vamos incorporar, como vamos plantar árvores numa selva de pedra, vamos dizer assim, então temos que pensar nisso para o futuro, já que a gente não vai derrubar as casas, os prédios para construir, plantar uma floresta, vai chegar um momento que não vai ter condições de fazer isso, aliás, hoje não tem, imagine daqui a 20, 30 anos quando as cidades estiverem mais evoluídas, e aqui criei alguns posicionamentos, na verdade complementei, né, e enfim, essas perguntas, eu falando assim, realmente fica um pouco assim, nossa, o que ele está falando, seria bom vocês pegarem depois, né, o documento, ler com calma, e também, claro que isso aqui é só um resumo do que foi dito lá na reunião, é bom pegar também a reunião para entender melhor, compreender, mas se tiver dúvida, é só falar, e aqui é através tanto do, das perguntas, como das, dos problemas, ai, dos problemas encontrados, falei rápido demais, foram criados esses posicionamentos, que ainda está, como é que fala, está rudimentar, a gente pode melhorar, e tal, pode deixar mais bonitinho assim, atraso, né, para criar uma coisa assim, de impacto, de efeito, aqui está na forma bruta, e eu joguei isso tempo por tempo aqui, mas enfim, esse primeiro, fala sobre os posicionamentos, defendemos que todos os municípios do país, tem um plano de arborização, construído pelo poder público, com ampla participação da sociedade civil, é, esse é um posicionamento, esse foi meu, foi, não foi? esse foi o que eu acho, é, e, que isso é importante, como falei, não constrói a pauta ambiental, né, sem a participação da sociedade, né, sem excluir a ação social, isso, e, também, que todos os processos, eles sejam, acessíveis, e transparentes, né, e que a população, a participação da sociedade civil, seja, estejam presentes ali na criação daquele plano de arborização. Alguém tem alguma coisa a comentar sobre esse? ou posso? Não, pode, pode. Esse aqui foi a BataMem, defendemos que os planos diretores tenham metas para a implantação de sistemas de áreas verdes, especialmente em regiões periféricas, que é tudo aquilo que a gente já comentou, né, e dentro dos planos diretores, eles são os que guiam o desenvolvimento, né, urbano dentro das cidades, claro, né, desenvolvimento urbano, é, toda a questão da infraestrutura, acompanha, tem cidades que não tem plano de arborização, mas é contemplado dentro do plano diretor, porém, não é cumprido. defendemos, essa aqui, foi sobre o que eu falei, né, que defendemos que não seja apenas a ação de plantar árvores, mas que o planejamento esteja envolvido, os valores e os serviços ecossistêmicos. Esses valores é aquele, né, os valores sociais, ecológicos, estéticos, e que dentro dos valores ecológicos estão os serviços ecossistêmicos, né, e... Oi. Aí, Fran, seria legal inserir também, porque se você chega no tomador de decisão, ele não vai saber o que são esses valores, aí ele pode interpretar como ele quiser. Sociais... Ecológicos e estéticos. Então, se você for conversar com alguém, assim, é sempre tudo bem mastigadinho, tá? É... Importante isso. Esse é o próximo ponto, ele é um pouco mais complexo, que eu nem consegui nem reformular direito, mas eu vou tentar explicar, e quem sabe a gente consegue deixar mais claro. É... A gente, né, defendemos a criação de áreas verdes, claro, né, isso aqui é o que a gente está debatendo, principalmente levando em conta, levando em consideração, né, áreas prioritárias, através das análises de múltiplos critérios. Como assim essas áreas prioritárias? Essas áreas prioritárias podem ser os centros urbanos periféricos, mas outras áreas que têm potencial para a implantação desses sistemas. É... Por quê? É... Não é todo lugar que a gente vai plantar que a gente vai ter sucesso, né, tem ambientes que realmente não tem mais o que fazer, não tem como a gente fazer uma intervenção, como... É... Grandes cidades mesmo que não tem espaço, que é tudo concretado, que... Enfim, é... Não é só chegar e querer plantar em todo lugar, a gente sabe que não vai ter sucesso. É... Áreas prioritárias, é... De uma população que não está nem aí com o sistema de áreas verdes, ou com o planta, simplesmente o planta, é... É... Levar... Plantar em áreas prioritárias que a população tenha conhecimento para que está sendo feito aquilo, né, aquela ação. É... Esses múltiplos critérios, é... Por exemplo, como eu coloquei, restauração do ecossistema, a conexão das áreas fragmentadas que existem dentro das cidades, dos remanescentes de florestas que existem nas cidades, são múltiplos critérios que a gente leva em consideração das cidades prioritárias. Eu coloquei só muitos exemplos de múltiplos critérios em relação à parte ambiental, mas como eu falei, tem toda uma parte social, né? É... Reurbanismo, por exemplo, reurbanização poderia ser um múltiplo critério, é... Saneamento básico poderia ser um múltiplo critério também. É a gente ter critérios é... que faça com que tenha sucesso o nosso... A criação... O nosso... Não, a criação das áreas verdes, né? É... É... Francis... Oi? Áreas prioritárias, você falou que poderiam ser centros urbanos periféricos, como seria uma outra área em potencial? É... Por exemplo, tem um terreno baldio que não está sendo utilizado. É... Ou então, como eu falo... Como a gente tem aqueles... Aquelas categorias, né? De... Da classificação de sistemas de áreas públicas. Por exemplo, tem uma grande construção, um grande shopping, por exemplo, mas que tem oportunidade de ter canteiro, mas que eles cimentaram tudo, derrubaram tudo, pode ser... Tipo, essas áreas potenciais podem ser aquelas que são... Aquelas áreas classificadas, aquelas categorias classificadas dentro do sistema de áreas verdes públicas. É... É... Por exemplo, também... Vamos pensar... É porque agora eu não estou lembrando assim um exemplo bem claro. Mas como eu falei também, assim, pra gente aqui no Brasil é o tópico, mas no... Na... Na... Na renovação lá do metrô, do que eu falei, do metrô que estava desativado, que fizeram toda uma reurbanização com o sistema de áreas verdes, é... Poderia ser uma área potencial, daria um... Uma função... Daria um referencial àquele lugar que não é abandonado, sabe? que não é mais abandonado no caso, que era abandonado, é... Enfim, áreas potenciais pra... Pra... O sistema da agência. Qual é o tipo de área que possa ser renovado, preparado, enfim... Que é potencial. Eu também coloquei que são vários... É... Vários elementos que eu não consegui deixar mais coelhos, né? Então, na verdade, é que eu não sei se isso é muito grande, né? É... Eu até coloquei em sugestão, porque se você... É... Ou então colocar áreas periféricas, ou então o sistema, esse nome de sistema que você falou, que, por exemplo, a... Num posicionamento a gente não pode ter essas coisas ambíguas, nem muito abertas, principalmente esse etc. aqui. Então... Não, mas... A gente inseriria... É... Critérios ecológicos e sociais. Uhum. Hum... Qual os outros que você tinha falado relacionado ao urbanismo? É... Foi saneamento? Eu até esqueci. É questão social mesmo, é... Envolvendo... O saneamento... Envolvendo... Nossa, meu Deus! Qual foi a outra palavra? Eu acabei esquecendo. Você vai lembrando. A gente pode ir, depois a gente valida. É... É... Mas, é... Essa questão... Ter áreas prioritárias e ter sinal de múltiplos critérios, que é uma análise que a prefeitura de piracicaba já faz. Não só piracicaba, mas já tem outros projetos em andamento que utilizam esses múltiplos critérios, mas para restauração de ecossistemas. Então, eles levam mais a atenção da restauração, do ecossistema, conexão de áreas complementadas e dos remanescentes. Mas, tem toda a questão de tratamento que eu acho que eles... utilizam os múltiplos critérios. Mas, foi esse o posicionamento que é essa questão de usar os múltiplos critérios. Tudo bem até agora? Não, tá tranquilo mesmo. Você pode ir lembrando, aí depois você quiser dar uma corrigida, assim, aí colocar o nome aqui também bonitinho de... do sistema, como ele chama, assim, aí fica mais redondinho. Mas, eu gostei. Aí, eu coloquei aqui como sugestão. Aí, o próximo, é... defendemos a criação de áreas verdes como ferramenta, como uma ferramenta, no caso, né? Aí, para a retomada, eu não consegui... tinha pensado em uma outra palavra, mas não consegui colocar. É... para a retomada de espécies da nossa biodiversidade nos centros urbanos, como as aves, insetos e outras espécies. por quê, né? Porque, a partir do momento que a gente vai expandindo a cidade, a gente vai tirando a vegetação que existia ali e também vamos retirando toda a biodiversidade existente. E, ao longo dos anos, toda a população de aves, insetos, é notável que foi diminuindo, né? Principalmente de insetos. e insetos tem toda a questão ecológica, todos que ela... que prestam a sociedade com a polinização, né? Temos aí o caso da extinção massa das abelhas e tem toda uma consequência aí na ecologia, né? Há aves também, até há aves migratórias que existem em cidades, por exemplo, em cidades que existem lá, que existem na área econômica, tem toda a questão das áreas, pássaros, e outros animais que comumente eram observados, sempre na cidade e, ao longo de anos, foram filmes aparecendo. Então, com a criação de áreas de, seria possível retomar isso. Não somente, também, é... questão da... terrestre, né? Terrestres e, não sei se falar, aves, aves, animais, mas, como eu falei, a questão dos lados, urbanização, que envolve a questão dos rios, dos rios dentro da cidade, que tem envolvido também com áreas de lazer, a retomada de espécies aquáticas, né? Marinhas, certos regiões. Então, defender, a criação da área verde também é defender que as espécies da nossa biodiversidade voltem àqueles espaços, né? Sim, entendi. O que que eu ia falar sobre? Eu gostei bastante. Eu não sei se pode usar a palavra povoamento, porque, eu não sei, né, Biodice... Povoamento, eu acho que não, viu? É, porque na demografia isso tem outro contexto também, quando a gente faz estudos demográficos. Nos centros urbanos, eu... Ah, eu acho que eu deixaria outras espécies, assim. Não, não sei se eu tiraria, não. Eu não sei também se tem alguma espécie. É que essas coisas também, quando vocês vão fazendo desenho urbano, é muito complicado, né? Outras espécies que talvez não estejam próximas do convívio humano, mas, eu não sei também. Não sei que direito eu tiro de uma onça estar no meio do mato, do lado de um condomínio, então, eu vou deixar, eu deixaria também. Gente, se vocês tiveram alguma coisa para contestar, por favor, falem, tá? E o próximo... Vai para mim, tá? Oi? Não, eu só falo para mim, tá ok. Tá ok. É o próximo, é, defendemos a transparência, né, do plano diretor e dos manuais de arborização dos municípios. Como a gente falou, e até dei no primeiro plano, que a gente defende que os municípios tenham plano de arborização, mas não adianta ter um plano de arborização, ter plano diretor, se a gente não tem uma transparência, não tem a execução certa, né, daquele documento. E é o que acontece, na maioria dos casos, que tem muitas obras, até do governo, é obrigatório a... e não existe, né, não tem. Então, assim, defender, além da criação, a transparência, vai ser a transparência e a execução do plano diretor e dos manuais de arborização dos municípios. esse... ele é meio que complementar ao primeiro, mas a gente pode mudar isso depois. Alguma dúvida em relação a esse tema? O próximo, eu falo isso, defendemos que as prefeituras disponibilizam espécies nativas do ecossistema que a região está inserida. Como eu falei, tem muitos casos que a prefeitura, devido ao preço das musas, devido ao custo-benefício que eles vão ter, acaba meio que plantando qualquer tipo de espécie. E a gente sabe que isso é prejudicial porque tem espécies nativas, invasoras, tem espécies tóxicas, tem espécies que produzem espinha, tem espécies que não... que não condiz com o ecossistema que está ali, não condiz com a estrutura da calçada, não condiz... Enfim, a espécie não é recomendável, mas porque ela é barata, porque ela é de fácil de apagação, as prefeituras compram e disponibilizam. Mas, nós temos que defender que as espécies nativas são prioritárias, salvo quando for mais para a questão de paisagismo, pode ser utilizada espécies exóticas, principalmente aquelas que dão flores, mas que as prefeituras disponibilizem espécies nativas. acertando ocasionar problemas. Defendemos a criação de áreas verdes públicas para diminuir as vulnerabilidades entre as mudanças climáticas com a união, se a união eu coloquei mais também porque eu não sabia que palavra usar, a união das outras temáticas das mudanças climáticas como habitação, mobilidade urbana, qualidade do ar são muito básicas. Por quê? Como eu falei, aqui a gente já consegue de forma mais técnica unir criação de áreas verdes, que é uma questão ambiental e que envolve a sociedade, mas que é a questão de habitação, mobilidade urbana, que são coisas que faltam mais para a sociedade social. E que uma, e que a gente não vai construir uma cidade sustentável, uma cidade resiliente sem ter também as outras temáticas, não adianta falar eu vou plantar e só a gente vai conseguir frear as mudanças climáticas. Não, só com isso não. Tem toda uma agenda de desenvolvimento sustentável, tem que seguir o planejamento estratégico da cidade, tem que seguir nossos governantes, tem que ter para criação de uma cidade resiliente, uma cidade resiliente, sustentável. Tem todo, de uma temática de vários temas de atuação, mobilidade urbana, qualidade do ar, a manutenção de uma questão índica da cidade, todas essas pautas que elas têm que estar em nível, elas têm que conversar, casarem ali em algum momento. Vamos ver a questão diária às vezes que a periferia não tem planeamento básico, não tem habitação, será que a gente realmente vai ter a vulnerabilidade desses grupos periféricos ou de outro grupo, sei lá, somente para plantar ação de plantar como eu falei? Não, não tem toda, mantém massa, tem todo um marco daí, mas conseguindo plantar uma, a gente aos poucos consegue a outra, as outras, porque uma vai se encaixando na outra, a qualidade do ar, a gente melhora o que tem a água, também é subado, precisa da reurbanização, das periferias, dos corpos vivos, por exemplo, da cidade, que vai tampar subsistos para que os sistemas diários se fortaleçam, cresçam, etc, etc. Então, essa é para que a gente consiga unir toda a vida de 2030, todas essas temáticas, todas essas pautas, e que a gente não vai conseguir viver de vulnerabilidade apenas implementando uma coisa só, né? Então, é mais ou menos isso, acho que eu falei, voltei, 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 mas é só para dizer que a gente precisa conversar com as outras pautas, com as outras temáticas da agenda de biodiversidade. eu colocaria, acho que em vez de união, talvez eu colocaria alinhamento, não sei, o que vocês acham? E de novo aqui, francis 100, etc também? Não, é porque eu não coloquei tudo não, aí eu fui colocando, ah, tá. Mas aí, deixa eu ver, deixa eu ver, com consórcio, não sei se o consórcio serve. Consorico, consórcio? Em consórcio, na verdade. É uma linguagem boa para falar com os velhotes. eu presumir, todo mundo na política é velho, gente, isso é muito preconceituoso, tá, quando eu falo essas coisas vocês têm que me barrar, por favor. Então, só assim, alinhamento para me tantos pais. São sinônimos, não tem problema. E o próximo, deixa eu ver, defendemos a garantia e a eficácia da questão social e ambiental dos sistemas de arugueses públicos. E como a gente vai alcançar isso, né? Sejam as medidas de ações e efetivas de espaço. Aí, por meio da gestão democrática, integrada, integrada de políticas públicas e de planos e de planos e de planos e de planos porque a gente também tem todo esse poder chegar lá e planchar, não. Em quem деле, Mas, existe toda uma gestão aí, integrada, Que vai ficar juntada e os sistemas なんですores para apresentar, um time pedido um descoí ethic aos públicos, um descoí ela quer, né, que ela não sei, é dentro do seu território. Então, é garantir que por mais que a gente plante, por mais que o trabalho existe, a gente tem que garantir que vai ser que sai, né, vamos estar fornecendo a importância social, vamos estar fornecendo a importância social, vamos fornecendo a importância social, vamos fazer a importância social, então, é mais ou menos isso. Nossa, eu falei tão bonitinho. Eu acho que esse foi o que eu mais gostei. E o próximo e o último, é descendente, a criação do sistema, ela vem para o aumento, para expandir o aumento, o aumento é feito, para descendente, as áreas, a impermeabilidade, e por que isso? Por que a gente, por que a gente, quem mora em São Paulo, no centro de Belo Horizonte, percebeu o caos, que foi que o tempo atrás, a criação da chuva, que não tinha a criação da água da chuva para ele, não tinha acompanhado só o criação da praia, a criação da criação da criação, e a criação da criação da criação. E, então, os criação da área dois, como eu falei, tem uma quantidade de criação da área dos criações, que é a criação da criação da criação. Então, aumentando a permeabilidade das áreas de alagamento. Cortou essa última parte. Eu expandi as áreas de permeabilidade dos centros urbanos para que não tenham grandes problemas com enchentes, alagamentos. Com isso, expandindo essas áreas de permeabilidade, a gente vai, consequentemente, fazer com que a água permeie o solo. Não vamos ter aqueles problemas que aconteceram em São Paulo, 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 em São Paulo e em São Paulo, que a água não tem mais para escorrer. Por falar que é feitiva demais, na verdade, não foi feitiva demais. Era toda uma coisa que ficava feitiva. Porém, diminuindo a vazão do rio, montamos as áreas de permeabilidade sem alagamento. Então, através da agressão de áreas verdes, a gente consegue responder essas áreas de permeabilidade. Mas é menos difícil. Aí seria, no caso, a permeabilidade do solo, né? Ou tem outro tipo de permeabilidade? É porque a pessoa que acha que todo mundo sabe da coisa. Erro meu, gente. É porque quando eu falo de permeabilidade, eu acho que todo mundo já vai entender, né? O que é a permeabilidade. Mas, sim, a permeabilidade do solo não é a permeabilidade de outra coisa. É do solo mesmo. Mas é isso, os centros urbanos. Porque esse eu acho que, tipo, é um posicionamento simples, mas que a gente percebe claramente o quanto a cidade, a cidade, a situação urbana, e essa questão de, como é que fala? De cobrir o solo, né? Trouxe grandes consequências negativas na cidade. Tanto que a gente observa, né? No Belo Horizonte mesmo, que foi aquele desastre. São Paulo, infelizmente, é bem falar isso, mas São Paulo meio que é acostumado, né? É até ruim, um jeito ruim de falar isso, né? Falar que São Paulo já convive com isso, mas outras cidades que estão sofrendo agora, como Belo Horizonte, e... É um grande problema. Pela falta de sistema de áreas verdes, né? Primeiro que são cidades que foram construídas em cima de rios, e esses rios têm uma vazão, né? Cada vez que tem a expansão urbana, diminui a vazão do rio, os leitos dos rios, tirar a vegetação que protege o rio, o solo e tal. E quando chove, a população fala, ai, mas choveu demais, nunca choveu assim. Não, gente, sempre choveu. Os rios têm a capacidade de armazenar aquela água, o solo tem a capacidade de armazenar aquela água, porém, eles não encontram mais, né? Tá tudo terminado, tudo calçado, né? Vamos dizer assim, não tem mais rio. Então, isso vai acontecer e sempre vai acontecer, sempre vai aumentando, né? Então, a criação de sistema de áreas verdes, diminui esses riscos, essas consequências que a gente mesmo ocasionou, né? E é isso. Se alguém tiver a oportunidade, se tiver em dúvida, esse é o momento. Calem agora, calem para sempre. Não para sempre, mas foram esses. Francis, é... A gente queria agradecer o Francis, bater umas palmas para ele. Uhul, bata palmas, gente, eu quero. Eu mereço. 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 Para mim, está maravilhoso. Ah, sim. Também. Eu não sei nem mais o que complementar. Se a gente jogasse isso em São Paulo, já resolvia todos os nossos problemas. Não precisava de mais nada. É muito simples. Isso é uma coisa simples, como eu falei, esse negócio de permeabilidade do solo. É uma coisa muito simples. Enfim, está acabando para a gente. Ah, ficou muito bom, Francis. Obrigada de verdade. Eu só queria... Eu não consegui colocar, né? Mas... Porque também envolve muito estudo, né? A gente tem que saber a realidade de cada lugar que a gente vai atuar e inserir, né? Tem as categorias de áreas públicas, de sistemas de áreas verdes, né? Tem as de parques, como eu falei, os canteiros, mas que são agrupadas naquelas quatro categorias, né? Que eu nem lembro. Mas, além das áreas legalmente protegidas, tem as de potencial São Paulo. Ah, aqui. Achei. São áreas associadas ao sistema viário, que pode ser os canteiros, enfim. Áreas potencialmente coletivas, que são áreas que apresentam alguma potencialidade, porém, tem alguma irregularidade, que eu acho que pode entrar naquela questão de terrenos baldios e naquelas áreas prioritárias. E tem as áreas verdes do uso coletivo, que são centros periféricos, ou que são as áreas de lazer mesmo, partes, praças, e as áreas protegidas. Eu queria precisar mais nesse, mas, assim, só se a gente tivesse realmente noção de qual cidade a gente iria estar no ensino ideal logo agora, né? Mas que, futuramente, a gente teria que, se fosse criar algum projeto pra alguma região, focar mais realmente nessas categorias, porque cada cidade é diferente, né? Tem o seu plano diretor, tem o seu projeto de arborização diferente, e que ela vai contemplar melhor uma categoria do que a outra. Mas, como aqui é mais geral, então, acho que esse aqui, por enquanto, nos serve. Mas, futuramente, a gente fizer algo mais difícil mesmo, ligar, ou estudar mais, se aprofundar mais nas categorias do sistema. Obrigado, André. Obrigado, André. Tá gravado, né? Tá, tá gravado. Deixa eu voltar aqui pra tela, cadê? Gente, faz sentido colocar alguma coisa de, tipo, que a gente defende que uma pessoa tenha que ter acesso a uma área verde, a pelo menos, sei lá... Eu vou inventar uma métrica, porque não tem nenhuma lógica, mas, tipo, a pelo menos 15 minutos da sua casa. Não sei se faz muito sentido isso. Você pode falar uma área verde ou falar um parque ou um... Ah, eu entendi. Que a pessoa tem acesso, no caso. Isso. Então, mas é como eu falo... É... O que eu... Você fala assim, cada cidade é diferente. Porque tem cidades que elas não tiveram desenvolvimento, tipo, acentuado durante um bom tempo, que em todos os bairros, mais ou menos, tinham ou tem ainda uma praça, né? Então, por exemplo, cada barra tem algum sistema de áreas verdes, seria legal, seria... Mas, como eu falei, tem cidades que devido ao desordenamento urbano, de forma expansiva, assim, desordenada, acabou que não tem condições de ter um sistema ali de áreas verdes. Outros... Como eu falei lá no... Como tem até um... Como incorporar a infraestrutura já existente, né? Então, tipo, tem que ter todo um estudo de infraestrutura, que tem uma questão lá do meio que todos ativados, que tiveram uma reorganização. Se eles realmente ali conseguirem servir algo. Eu acho muito difícil pra muitos arquitetos, porque tem muitos arquitetos que realmente é aquela cela de pedra. Mas, eu acho que seria um posicionamento muito importante pra criação. Porque tem muitos espaços prioritários, tem muitas áreas... Muitas áreas... Muitas áreas... Áreas baldias... Áreas baldias... Áreas baldias... É... Áreas... 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 Áreas baldias, né? É... Áreas... Áreas baldias... Áreas baldias... Também tem... Áreas que apresentam algum tipo de irregularidade que poderia ser... É... 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 Também tem a questão, como eu falei, de canteiros. Então, por exemplo, tem... Um grande só... Um grande galeria... E tem... Que fazem aquele... Estacionamento, sabe? Que... É... Que... É... Que... É... 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 Seria... Realmente... Eu... Eu... Melhoraria... Em questão... Assim... Em casa... A cada... Ou... Não a cada... 15 minutos... Eu acho que isso vai depender muito de cada região. Tipo... Uma médica de tempo, assim... De... Aham... É... Não só... Não... Faz sentido... E não só, tipo assim... E... Um sistema de áreas... Ter um... Ou... Eu acho que... Um ou... Dois ou mais... Sistemas... Entendeu? Tentar defender a criação de mais áreas verdes... De várias categorias... Dentro de um barro... Eu acho que... É... Isso... Deixar... Só um... Eu acho que também... Não ia ser muito eficaz... Porque ia... Por exemplo... Ia pro... Que fosse mais cômodo... Por exemplo... Canteiro... Canteiro é muito fácil... Sabe? Muito fácil pra eles... Que eu tô falando assim... É... Só pra dizer que... É... Só pra dizer que cumpriu... Mas... É... Outra coisa... Também... Que é complexa... Quando a gente tá falando em cidades... Os tempos são diferentes... É tempo de caminhada... É tempo de... Sim... De ônibus... São coisas pra pensar... Também... Mas é só isso... Sim... Não... Mas é isso... Acho que tipo... A cada quarteirão... A cada bairro... Sei lá... Tem um... Dois ou mais... Tem mais de áreas verdes... É um posicionamento... Do visão também... Né, Erika? Tem... Tem... E fala... Tinha justamente... Esse questionamento... Assim... Acho que por isso... Até que... Que eu pensei... Porque... Porque é difícil... Falar em métrica mesmo... Né? Eu não sei... Assim... Qual técnica... Qual justificativa... Pra... Pra dizer... Que... Precisa ter... A dez minutos... Andando... Sei lá... A gente faz a métrica... De tempo... Eu acho que... Falar... Talvez... Por bairro... Se bem que também... Bairro... Às vezes... Os bairros... São muito grandes... Né? Em cidades grandes... Os bairros também... Acabam sendo maiores... Então... Eu não sei se... Se precisaria de um conhecimento técnico... Pra isso ou não... Ou tipo... Tudo bem a gente falar... Defendemos um sistema de áreas verdes... Com pelo menos dois ou mais... Né? É... Dois ou mais sistemas diferentes... Em cada bairro de uma cidade... É... Eu acho isso... Eu acho que... Eu precisou... Então... Até mesmo... André... Talvez soubesse responder melhor... Assim... Porque... Falando numa perspectiva geográfica... É... Essas questões de... Por exemplo... Como a pessoa está inserida na paisagem... Aí... Isso vai... Também influenciar bastante... Onde... Essas áreas verdes vão entrar... Né? Então... Por exemplo... Se você tem um bairro... Que está super densamente ocupado... Aí tem que pensar... É... É viável? Onde é que é viável? Onde é que coloca? É... Talvez tenha espaço... Só para uma árvore... Que nem o Francis falou... É... Então é importante pensar... Também... Como se dá essa ocupação... Dentro da paisagem... Também... E... Às vezes... Mesmo... Por exemplo... Você está... Morando perto de uma área verde... Mas talvez nem seja tão viável... Morar lá... Por exemplo... Os remanescentes... Que tem aqui na Cantareira... Por exemplo... Aqui na Serra da Cantareira... Brasilândia... A pessoa está morando lá... Dos últimos remanescentes de Mata Atlântica... Que tem aqui em São Paulo... Mas tem região lá... Que é área de risco morar... E também é uma questão super precária... Então... É... Aí já pede também... Às vezes um pouco... Um afastamento... Aí da área verde também... Por isso que às vezes... Essa questão de tempo... Essa questão da ocupação... Também na paisagem... Nem sempre é tão viável... Mas aí isso é uma... Perspectiva minha também... Porque essas coisas também acontecem... Porque o planejamento urbano... Não foi pensado nisso... Então... É complexo mesmo... Nossa... É difícil... Não faz sentido isso que vocês falaram... Muitas questões... Mas eu gostei bastante do que você trouxe... Francis... Também... Esse sentido... Gente... Francis falou tão bem... A gente quase não falou nada... Mas... É... É... Eu só... Acho que era só isso mesmo... Nesse sentido aqui... Que eu coloquei em sugestão... Né... É... De você... Colocar bonitinho... Que seria a área prioritária... Né... Seja dentro de um conceito... É... Dentro... Então... Detalhadinho... E aqui também... Complementar esses etc... Ou até mesmo fechar... Se for o caso... Aí o André fez uma... Posição importante... Se era mudanças climáticas... Ou crise climática... Eu confesso que eu também não sei... Assim... Né... Eu acho que... Na verdade... Acho que seria mais uma evolução de quadro... Viu André? Eu acho que talvez faça... Talvez faça mais sentido... Esse aqui... A gente pode fechar... Entendeu? Deixar em múltiplos critérios ecológicos e sociais... Porque ele é muito abrangente... Então... Isso vai depender muito... De como a gente vai usar... Por exemplo... Se a gente for chegar... Vai depender do contexto... Então... Se a gente colocar... Vai deixar só restrito a esses... Então acho que pode tirar... Deixa eu ver aqui então... É... Eu adoro a sua ferramenta... Oi? Nada não... Eu falei que eu adoro a sua ferramenta de sugestão... Só você acertar um minutinho... Isso de mudanças climáticas... É porque o... Frente às mudanças climáticas... É porque o documento é... É um dos documentos que tem... É o plano... Plano de adaptação... É... As mudanças climáticas, né? Então... Pois coloquei mudanças climáticas... E não crises... É... Apesar de... Já estarmos... De acordo com o documento... Que já existe... Ah... Faz sentido também... Não sei... André... Você está satisfeito... Com a... Com o posicionamento da Frances Net... Sobre isso... Alguém está insatisfeito? Vou interpretar as comuns... Sim... Tá, André... Respondendo... Chato... Tá... É... Tá bom... Tá tudo certo... É... Mas se já tem documentos para se basear... É sempre melhor mesmo... Porque às vezes a pessoa... Toma dor de decisão... Não vai lá achar... Ele não vai ler nada sobre crise... Mas vai ler sobre mudanças... Se ele for pesquisar... Se ele for legal para isso... Mas acho que é só isso mesmo... Que eu colocaria, Frances... De resto, está tranquilo... Gostei bastante... Fiquei bem feliz... Assim... Foi um dos melhores que a gente fez... Ah, sim... A gente estava à frente, né? Eu vim... Então... Não poderia ser... Muito curioso... Sou humilde... Mas... Muito disso a gente tinha... Na época... Da apresentação... Foi a partir dos... Dos pontos que foram levantados... Aí eu só fiz realmente... Separar por foco... Tópico... Tópico... Assim que eu digo... É... Temática... O que era planejamento... O que era para... A questão mais ambiental... É... Mas eu gostei bastante... Assim... Talvez no futuro... A gente consiga ainda... Colocar em mais caixas... E mais caixas... Mas... Acho que... Está muito, muito bom mesmo... Parabéns... Parabéns, França... Por fazer o mínimo... Fiquei sem computador... Para fazer esse negócio... É... Ficou muito bom... Muito bom mesmo... Gente... Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não... É... O... Ludmila... É... Eu recebi aqui sua mensagem... Já salvei o seu contato... É... Hoje eu ainda tenho que comer... E ainda entregar um trabalho... Mas amanhã... Amanhã de manhã... Por volta das 10, 11 horas... Eu consigo te mandar mensagem... E a gente conversa melhor... Eu te explico melhor... Tudo... Pode bater um papo... E... Aí você pode me perguntar à vontade... Agora se quiser perguntar também pode... Mas amanhã pode perguntar bem mais também... Malu... André... Vocês estão contemplados também? Obrigada... Obrigada... Eu sou muito complexada com acolhimento... Viu? Por quê? Imagina... Foi... Isso é muito bom... Ainda mais assim... O Caim de Baragueras... A Marni... Praticamente me jogou... A Marni é uma querida... Gente... Eu tenho que mandar mensagem para ela... Morro de saudades... Vou chamar a Marni para dar um GE... Não sei o que... Mas ainda vou chamar... Só para chamar ela para a reunião... Não... Mas... A Marni... A Marni... A Marni... A Marni... A Marni... A Marni... Eu não tenho... Não tenho... Já... Nem perco... Qual é a autorização... Não... Já vai passando... Ai... Mas que... Já vai passando... Mas foi ótimo... Pessoa... Obrigado mesmo, gente... Ótimo... É... Ludi... Não... Beleza, Ludi... Obrigada... Que bom que você gostou também... Esse geralmente é um tema de muito debate... Assim, né... A gente até conversou bastante... Ou menos... Hoje também, né... Acho que o que mais ainda foi a Larissa... Com o pé de fava... Mas... Ela precisou sair... É... Isso, gente... Acho que ainda mais é isso... Assim... Por mim hoje está fechado... Está bem tranquilo... A gente vai atualizando vocês nos grupos... É... Tá bom... É... Vamos conversando nos grupos paralelos também... Tá, gente... Eu vou entregar todas as minhas demandas... Hoje... Hoje não... Desculpa... A gente tenta entregar amanhã... É... Quando eu ocupar... Um pouco esses dias... Assim... Mas... Está tudo certo... E... Queria dizer que vocês são maravilhosos... Vocês são uma equipe muito querida... Quem vai assistir no YouTube também... Vocês também são muito queridos... Porque vão ficar todo esse tempo... Principalmente quem assiste até o final... E ver essa mensagem maravilhosa... Dizendo que vocês são queridos... É... 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 campanha de autorização, falem com o Francis, questões sobre isso também, chamem Francis. Francis, muitíssimo obrigada, tá? Obrigada por ter minha apurada, minha paciência, assim. Prometo que depois eu deixo você chamar de todos os apelidos que você quiser. Agradecer muito mesmo. E é isso, gente. Deixar uma boa noite pra vocês. E é isso, gente. Se cuidem. Sejam felizes. Boa noite, gente. Boa semana pra vocês.